Já que começou, mostrei quem eu sou Eu te trouxe aqui, você provocou Sei que tu gostou, faz parte do show Eu já te esqueci, o que passou, passou Eu sou magia negra, e fiz o seu voodoo Você é minha presa, hoje é o meu menu O meu feitiço chega, invade a sua casa Entra na sua mente, deixa seu corpo em brasa Abracadabra, eu disse, abracadabra Nunca sobra nada, com a pegada macabra Abracadabra, eu disse, abracadabra Carinha de anjo, no estilo de água, só assim Cê brincou com fogo? Quis jogar meu jogo? Não mediu o perigo Se meteu comigo, meteu comigo Não tem volta agora Me quer toda hora Não mediu o perigo Se meteu comigo, meteu comigo Uria, sua pantera, morde sua jugular Sou easy, sua bruxa, então pode me invocar Com a magia da minha bunda, eu vou te enfeitiçar Me rachejando, feito cobra, até só tocar um me dar Me perco no balanço da sua bunda Rei bruxa, joga logo esse bumbum na nuca E puxa, repuxa Treme, 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 treme Nesse stick puxa Eu vou largar o baseado Porque eu Cê brincou com fogo? Quis jogar meu jogo? Não mediu o perigo Se meteu comigo, meteu comigo Não tem volta agora Me quer toda hora Não mediu o perigo Se meteu comigo, meteu comigo E o perigo Se meteu comigo, meteu comigo Obrigado.